Foi abatido pela polícia o soldado tailandês que abriu fogo sobre civis e matou 26 pessoas, deixando mais 50 feridas na cidade de Nakhon Ratchasima, a nordeste de Bangkok. O homem esteve barricado durante várias horas no centro comercial e acabou por ser abatido já este domingo de manhã. Logo após o fim do cerco, o responsável pela polícia da região explicou que foram recolhidas todas as provas e que já tinha sido iniciada uma investigação para perceber o que realmente motivou este ataque. Numa fase inicial, o homem chegou mesmo a transmitir todos os movimentos em direto através do Facebook, tendo a página sido apagada minutos depois pela rede social. Entretanto, as autoridades revelaram que o atirador seria um soldado revoltado por causa de uma disputa de terras. O homem de 32 anos terá começado o ataque numa base militar nas imediações da cidade onde morreram um comandante e um soldado. Logo depois fugiu da base num veículo militar roubado e pelo caminho disparou contra civis num templo budista e acabou por se refugiar dentro do centro comercial. De acordo com algumas testemunhas, o pânico instalou-se dentro do edifício. Os ataques deste género não são frequentes na Tailândia, ainda que o país tenha uma das mais elevadas taxas de posse de arma.